10 mil, já cresceu 10 mil, já cresceu 10 mil, já cresceu Homem sério, não brinca com a fé O que me alivia são os heróis de verdade Que não fazem nem cotismo, não lutar a verdade Pois por Deus serão recompensados Ele sim valoriza o trabalho do ar Diante dele o amor, a obra não é em vão Então aí, se liga só Renova o seu espírito, entre logo em ação Que era pra ver, está vendo e lhe dará o dar Não é necessário que aconteça por de mim Não é que temos região em ela Não é que estou aqui Só pra se ver Só aqui Não é necessário que aconteça por de mim E não é que temos região em alma Não é que estou anônimo Falso a humildade, síndrome e vaidade Mais perto da queda e longe do detalhe Calhe-se, amargo, tipo fel Mas para o verdadeiro no final, sabor de mel Um dado do combate e guarde sua fé Se a tristeza te abater, não perca sua fé Pois ele não desistiu dos seus Lembre-se sem fé É impossível atradar a Deus Ele tem descapacitado do que parou Porque parar, alcançar a vitória É preciso marchar Não olhar para trás Beber a arma com as mãos O vadia parar Continuar então Se tiver passando Se tiver passando O que passou, Estevam Não tenha medo Tem um segredo aí Louve a Deus mesmo sendo apedrejado Verás os céus abertos e serás recompensado É necessário que toda a peça foi diminui Que todos vejam em alma Estou a pessoa pra servir Percebem Estou a pessoa que é necessário Que toda a peça foi diminui Que todos vejam em alma Eu não vou anônimo Olhos de homens e momentâneas Suas aflições Dependendo da sua decisão Preste atenção Nem olhos viram Nem ouvido ouviram Nem humanamente alcançou o seu coração O que? O Senhor tem preparado para vocês Anônimos, vitoriosos, vencedores Senhor, nem nós de quem? Não serão esquecidos Por guardar a primícia Dos primórdios do Evangelho Já não indo para Nova Jerusalém Brevemente eu vou Mesmo peregrino aqui Não sei assim quem eu sou Mesmo estrangeiro aqui Eu sei pra onde vou Mesmo ninguém notando o que eu fiz Importante, Maraná Talvez meu Senhor Me piscar de olhos a Deus Tristeza, lágrima, injustiça Perseguição e dor Anônimo aqui Mas me fiz conhecido diante do meu Senhor Aleluia E se sabe que toda a peça foi diminui Que todos vejam em alma Estou a pessoa que é necessário E se sabe que toda a peça foi diminui Que todos vejam em alma Anônimo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma